One last time, let's sleep Olho nele, é artoso, menino Usa a camisa 10 nem à toa não, tá? Joga demais o artor Olha a pancada de muito longe, golaço! Goal! We'll be back one day I don't ever really wanna hold back I got dreams, wanna go fast Notice energy's here to last It's not a glass I pull or float at all Gotta keep your eyes up on a prize Only got one life, so it's worth to try If I'm what makes you feel alive That's the only way to live it right on And now we're all doing our own thing Mais um cruzamento Bola vai chegar no Jefté Pelo lado esquerdo, Jefté, linha de fundo Passe atrás, vem o Flú, Arthur, pro gol! Goal! Primeiro lance de perigo pra equipe do Fluminense A cobrança é muito boa! Goal! Já que o... O Johnny saiu, né? Era o capitão, agora é o Lucas Toma a bola do Fluminense Pra poder fazer mais um gol Como vai chegar no passo? Don't let it get you down We'll be back All right For now We can feel some sorrow A new day It starts tomorrow We'll wake up new dreams To follow A new Num domingo chuvoso Frio em São Paulo, vai dando Corinthians John Kennedy dominou O Gil passou, John Kennedy bateu Volta pra ele O Gilmaria está na grande área, o Lele está pedindo O John Kennedy rolou atrás Atenção, sobrou o John Kennedy Pra fora E de repente com um a menos Em pleno Maracanã conseguiu empatar Vem de novo o fusão Olha a bola rolada Ajetou, tentou, bate João Lourenço bate na zaga Mais uma tentativa com o Guga Partiu o cruzamento Levantou a chance Pro gol de desembate O que que ele fez, hein? Aperto dá pro Ganso Pode até dar no gol Preferiu abrir Não vem o cruzamento Roger Guedes agora jogando de lateral Mas queira da bola vem lançada na área Pro Samuel Xavier Subiu Lima Giovani tabelando Com o John Arias Abriu na direita pra Arthur Primeira participação dos dois na jogada Bem no pote Conseguiu Ainda dá o totózinho Dá um cartão amarelo Para o número 3 do Fluminense Joilson tá pendurado Arthur fez fila Jogadaça do Arthur Cruzamento por baixo Tirou Aí o Justen Chamou pra tabela Pegou Rodou Arthur Tá colado nele o Clayton Falta do Clayton no Arthur Sobra pro Arthur Deixou pra trás dois O Luan tá ali pedindo bola O Arthur tocou E tocou bonito de letra Pro Luan Brito Na entrada da grande área Pro GFT Preparou Briga embaixo do GFT Aí o Fluminense Pode se mandar agora pro contra-ataque Botafogo vai tentando voltar Bola em profundidade Aqui pro João Neto Pegou o contra-ataque É ele Na defesa Arthur Agora é a vez Da resposta do Fluminense Cauã Elias Via no Rio No Rio de Janeiro Não é normal E aí o Fluminense Vem de novo Chegando ali o Arthur São três aqui na marcação Linda enfiada De bola pro João Orestes Ele tenta cruzamento Pro meio O Arthur pro pé esquerdo Talvez seja o jogador mais Mais apropriado Pra posição É ele quem bate No trabalho Aí a bola chegando Mais atrás Dominou Balançou Vem chute de canhota Tapinha Do Cauã Santo Vai dividir ali na frente O Arthur Ele encara a marcação Puxa pra canhota Dá uma fatiada nessa bola Desvio de cruzamento No lugar Que entrou no Porto Vitória Já estreou Antes dos profissionais Cruzamento Cruzamento Nário Toque de cabeça Se apresenta ali o Biro Passa atrás Recuperação Contra-ataque do Fluminense Vem rasgando pela ponta Vem aí o Arthur Dois contra dois Joga pra meia lua Bom trabalho do Fluminense Dentro da batida Tímida Entra o espaço pelo meio E aí o Ceará Começa a ter um pouco Mais de dificuldade Pra conseguir Trocar passes E fazer essa ligação Do setor defensivo Pro ataque Olha o Arthur Tocou João Batista Cortou Lá pelo meio Ajeitou Arthur Chutou pro gol Desenhou No Jonathan Gol Faz o corte lá O Kaique Cortou mal A bola voltou Com o Arthur Arthur tocou Com o João Lourenço Lá pela direita Balançou Na marcação Ali o Kaique Aí no João Cortou lá pela ponta E o toque Pro gol Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí